Chama logo segurança Chama segurança aí, gente Alguém chama segurança Gente, estamos seguranças Estamos seguranças Tem um assalto aqui na faculdade Na faculdade de Pitágoras Dentro da turma Aprenderam isso por ter passado É faculdade de fama, São Luís Ao lado do São Luís Shop Viu a new shop Viu, vamo, vamo Vamo, vamo Chama, vamo Chama, vamo Chama, vamo Ei, sai daí Sai daí Lasta o assalto ali Tá rolando o ladrão aí, assalto aí Sai daí Sai daí Sai, sai Sai daí Sai daí Sai daí Tô aqui no assalto aí 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 Tô aqui no assalto aí